Tô voltando aqui de novo por fortalecer a região É de ponta a ponta nós caçando os alemão Vou começando agora, é com a zona oeste Quebradores de nariz e a máfia não se mete Tô me apresentando, sou a MC Mirlene Um salve pra GC, GCL, GZN E se trombar com nós eu quero ver ficar de pé Só não posso me esquecer da GN, ó GN, é Porque o bonde é louco, é só braço guerreiro Eu vou fortalecer a galocura do barreiro O meu bonde é da TOG, agora eu quero ver Quero ver você invadir os mano com AGI Os alemão tentou, com nós só tomou no cu Um salve lá pra GN e também a zona sul Ô tem vários, mano vou dizer para você Um salve Santa Luzia e também para a GB Nós tá sempre na pista, sempre no combate Um salve Nova Lima e pro João Molevate Se eu esqueci de alguma, eu peço mil desculpas Porque somos a TOG e essa torcida é só uma A minha torcida é a mais sinistra do Brasil Representando aqui agora É a Mirlene e o Lil É nóis